Este site, mantido pelo blogueiro Hamilton Alexandre, foi o primeiro a noticiar o estupro. A página teve tantos acessos que ficou sobrecarregada e saiu do ar em alguns momentos. O blogueiro investigou os boatos e encontrou na internet os diálogos comprometedores. Há um choque generalizado, inclusive porque os diálogos dos garotos estavam nos seus microblogs na internet. Os estupradores, eles mesmos colocam os nomes deles nos próprios microblogs. Então, a sociedade já sabia quem eram os estupradores. A conversa mostra que o filho do diretor da RBS se considera à vontade para praticar violência sexual. O amigo pergunta, estuprar está na moda? E a resposta, mais uma vez, vem com uma expressão vulgar. O rapaz demonstra também que não se preocupa com uma possível punição. Veja a resposta quando perguntam se ele não tem medo de ser preso. O adolescente faz pouco caso. O blogueiro teme que por serem famílias influentes, os rapazes fiquem mesmo sem punição. Quando eu penso nisso, eu fico o boi, boi, boi da cara vermelha. Vermelha de vergonha. Calma, papai. O amor é melhor alheiança. Cuide das crianças. O amor é melhor alheiança. Legenda por Sônia Ruberti